20 milhões de reais para apoiar a cultura nacional. O dinheiro vai ser destinado para financiar projetos culturais em todo o país. É o Prêmio Nacional das Artes. Juntos há quatro anos, a banda de rock gospel Voz Eterna lançou um CD com recursos próprios. E agora, batalha para produzir um novo álbum. A possibilidade de conseguir um patrocínio público animou os rapazes. É uma oportunidade que temos aí, a galera do meu gospel, para lançar material de qualidade. A oportunidade que a banda estava esperando pode estar no Prêmio Nacional das Artes. A iniciativa vai destinar mais de 20 milhões de reais para projetos de ópera, teatro, pintura, escultura, literatura e histórias em quadrinhos. O edital do Prêmio Nacional das Artes vai ser publicado na semana que vem. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março. O resultado sai em abril. E os pagamentos serão feitos em maio deste ano. Esse prêmio visa justamente dar oportunidade também para muitos artistas que não puderam trabalhar nos últimos tempos. Que têm trabalhos, às vezes, projetos que estão na gaveta. E que é a hora agora, nesse edital, deles virem à tona. Serem produzidos, serem patrocinados pelo governo. Obrigado. 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 Obrigado.